Vamos lá! Reduzir uma, reduzir mais uma Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje o pessoal trago pra vocês Essa Audi A3 Sportback 2011 O meu novo carro Que vai aparecer algumas vezes aqui nesse canal Eu vou mostrar os detalhes pra vocês nesse vídeo Mostrar um pouquinho ele andando na cidade E o próximo vídeo vai ser acelerando Daquele jeito que vocês gostam, o original O custo-benefício desse carro é muito bom Você vai pagar numa média de R$ 65.000 um 2011 mais ou menos R$ 65.000 a R$ 70.000 Vai depender aí da quilometragem Esse aqui, o ex-dono era caprichosíssimo Tipo assim, manteve o carro Com as revisões tudo bem feitas E o estado de conservação dos materiais internos O externo aqui, tudo Tá impecável, tá galera? Então esse carro aqui, ele tem parque assist Ou seja, ele estaciona sozinho Ele tem aqueles sensores lá Ele faz a manobra sozinho Só que eu não testei E pra mim é inútil Eu não ligo muito pra isso O sensor de estacionamento na frente e atrás Farol no projetor alto e baixo No LED Então ele sobe e desce Na hora que liga, é um charme Na hora que você desalarma o carro, galera É muito top Porque ele acende as luzes, né? Então dá um charme imenso Ainda tem que pegar alguns macetes desse carro Aqui, Black Piano Grave de muito linda E cromados em volta ali Certo? Rodas É 17 Pneus 225 Perfil 45 A letra do pneu Eu nem sei qual que é, galera Mas é pneu pra suportar aí A velocidade mais ou menos de 240 Pra mais, tá? W eu não lembro a velocidade Mas eu acho, galera Que W é 270 Pelo menos por hora eu não lembro Bom, então tem esses cromadinhos aqui Repetidor de seta O teto duplo Então o teto panorâmico E aqui é o fixo Então esse fixo E esse aqui abre Ele vem por cima Que é um charme imenso Aqui é preto Essa parte aqui Que dá a impressão Que é tudo teto, né? Então realmente é um charme imenso Freio a disco nas quatro Aqui atrás tem o sensor de estacionamento também Não tem câmera esse carro, né? Só o sensor atrás Assinatura A3 2.0 turbo Desembaçador Limpador E os carai A luz atrás aqui Muito bonita Lanterna muito bonita Esse carro Eu falo pra vocês Ele é bonito Quando você olha assim Maravilhoso Só que de frente Que ele é perfeito, né? Que ele parece ser um carro mais novo Parece ser um carro Inclusive do ano Quando esse LED tá aceso Ele tem uma aparência De muito mais moderna Vou ligar aqui, galera Os faróis dele aqui Vou puxar aqui tudo aqui Vamos ver aqui É tudo em alemão O painel Ó, então ele tem esse LED aqui Nossa, é maravilhoso isso aqui Só essa luzinha já é o charme Na verdade é xenon E aqui o neblina convencional Ó Esse aí até convencional na frente também Não é LED não Aqui convencional também Bom, a interna Aqui é soft touch Eu tô conhecendo o carro agora, galera Eu peguei o carro Eu nem namorei muito ele Tô fazendo vídeo agora pra vocês na íntegra Aqui É soft touch Couro Que tipo um laço Os dois bancos elétricos Ó a qualidade desse banco Extremamente conservado Banco que agarra muito bem Tem várias regulais aqui Piloto automático convencional O acendimento automático Galera, uma coisa que eu gostei demais desse carro Inclusive eu vou ligar ele aqui Pro ar-condicionado já funcionar no jeito, né O Jetta GLI Ele tem uns carocinhos aqui Que é um carro esportivo do ano aí 2023 Eu filmei inclusive pra outros canais E esse carro tem, galera Isso aqui Ó, tem esses carocinhos aqui Isso dá uma pegada maravilhosa Você trava a mão aqui, ó O punho aqui Ele se conecta É um carro muito bem feito 2011, né E um simples carocinho na parte inferior Dá um apoio muito gostoso E uma aparência mais esportiva Direção extremamente levinha Aletas pra reduzir Passar marcha O câmbio é o S-Tronic Então ele troca É, aqui também pela alavanca Olha aí Os porta-objetos aqui Tem um detalhe Que infelizmente ele Talvez foi mal projetado pela Audi, né Quando você coloca Ó Quando você puxa o freio Ele bate aqui, né Isso aqui não é adaptado Isso aqui é original do carro, né Então Ou Quando o carro é feito Pra vir até aqui no máximo, né E como ele tá desgastado Ele tá subindo aqui até em cima Talvez ele é feito Pra vir até aqui, né Então é uma questão de regulagem Mas daí fica muito Fácil de Cansar e subir E encostar aqui, né A área digital Duas zonas Fica aí meio suave Tocavamento premium mesmo Na parte interna Carro maravilhoso Ó 100 mil quilômetros Marca 280 Essa aqui Como tá original Acho que ela dá uns 240 No máximo Isso aqui Muitos gostam, né Olha aí Ele tá com a função up acionada Então ele empina pra cima Apertou aqui Ele desce Quer ver, ó Deu só um toque Ele sobe E pra você abrir ele Você tem que segurar inteiro Ele segura tudo Ele joga com tudo pra cima É bem bonito Olhando de fora Porque como ele vai por cima Então ele dá uma empinada absurda Tipo isso aqui Chega aqui mais ou menos, ó Ele vira tudo e vai Na hora que tá abrindo É bem bonito E aberto também, né galera Olha só Que top Eu confesso pra vocês Assim Não, eu acho lindo Maravilhoso Chama atenção, né Mas entre um carro Que tá extremamente conservado Que não tem teto Porque existem alguns modelos Poucos Que não tem teto É E um que tá mais ou menos Né Porém extremamente completo Eu Na minha humilde opinião Escolheria com certeza Um que esteja O mais conservado possível Independente se ele não tiver o teto Porque pra mim O meu gosto É mais a performance mesmo Uma que você já vai estar de áudio também Já é um carrão Né Então pra quem tem o ego aí De mostrar que tá de áudio É Então vamos Vamos ver aqui O que que eu ia falar mesmo Ah é Eu ia mostrar aqui também Ah eu ia desbloquear Na verdade Galera Pô a ficha ainda não caiu Que eu tô com esse carro Fala pra vocês Ó aqui atrás Isso aqui Calma aí Tem que tomar cuidado Pra não quebrar Fazer os negócios aqui Na Né Isso aqui é só dar um estralinho Então aqui tem o outro teto É quando ele abre Ele vem aqui por cima Teto panorâmico O ruim é que pesa Cara Esses teto aí Faz o carro ficar mais pesado Né A gente que gosta de performance Eu mesmo Eu Eu mesmo Penso bastante nisso Bom Eu vou fechar aqui Ó Daí você tem que segurar Porque se você soltar Ele para Né Na onde que você quiser Bom Agora eu vou mostrar aqui Ele normal Aí ó Normalzão Aqui atrás De espaço Deixa eu ver Tem que ir agulado pra mim É mais ou menos Quatro dedos aqui Macio Aço escovado É extremamente mais conservada A porta de trás Novamente Que não tem muito uso É mais a da motorista Que sempre está bem gasta Ah galera Que carro top A iluminação em cima O Os detalhinhos aqui Vamos ver aqui galera Os porta copos Colocou Fechou Top demais Agora vamos ver O porta mala ali galera Como que é esse carro aqui Ó Esse carro aqui Eu falo pra vocês No momento que eu fui Comprar ele Eu tinha visto Os anúncios na web E Tipo assim Eu fui lá Meio que já Sabendo que eu ia Comprar o carro Porque eu vi Porque eu vi que estava Muito conservado Eu vi que era Segundo dono Eu paguei pra ele Fazer o laudo cautelar Antes de eu ir pra cidade Lá ver o carro Então já foi garantido Que o carro Não tem procedência ruim Então Isso Chegando lá Como Foi tudo aprovado O laudo O laudo foi excelente Do carro Eu já fui meio que na intenção Já de trazer o carro mesmo E Depois que ele me mostrou O jeito que ele cuida do carro Né Os motivos dele ter trocado De carro e tudo mais Que foi O que O que realmente Motivou mais ainda Eu falo pra vocês Que tipo assim Eu nem andei no carro galera Eu nem andei no carro lá Tipo Mas já negociou mesmo Porque já viu Que estava muito conservado Você vê O jeito né Ó Os pneus tudo bom É Você vê que o carro Tá bem Inteiro né cara Tá com 100 mil Mas tá muito E outra coisa 100 mil não é muito gasto Viu galera Só tô Ah agora que eu tô vendo A luzinha tá Parecendo que ali Tá um pouco mais Branco E ali tá um pouco azul Mas é coisa bista Pelo preço que eu paguei Eu paguei um pouco abaixo Então Mesmo assim Eu tô muito no lucro Ah E assim galera O som desse carro Ele tem um subwoofer Eu não sei aonde cara Mas eu acho que esse carro Tem um subwoofer Que não é possível Ter um grave tão bom Ó Aqui o step Eu acho que nunca foi usado Se brincar Ou foi Não Acho que foi sim Não Não foi não Eu acho que nunca foi usado Se foi Pra mim Não importa Tá muito conservado o carro Bom é isso Agora vamos pra usina Que é o que o canal aqui Mais gosta de falar Aqui o motor é um 2.0 4 cilindros De 16 válvulas Turbo Com injeção direta E usa corrente de comando Siglado de EA888 É os primeiros EA888 Pra quem não sabe Esse motor É muito foda Ele é utilizado aí Nos carros Esportivos da Volkswagen Atual né O Jetta GLI Foi utilizado no Golf GTI Inclusive tem até Porsche Galera que usa Esse motor Então é emprestado Até pra alguns modelos Mais de Vamos dizer assim De entrada da Porsche Então o motor Não esse aqui exato É o geração mais atual Porém é É o EA888 Isso aqui é um pouquinho mais antigo Ele tem 200 cavalos É bons 200 cavalos Tá Canta pneu de primeira Segunda O bicho arregaça tudo E o torque é 28.5 Kilogramas força metro Isso a 1800 RPM Então um torque muito bom Bem alta É E em baixa também Na verdade bem baixa 1800 é Basicamente o carro Saindo parado Ele já tem toda a força Carro bem econômico Tá Por incrível que pareça Ele faz uma média de De 7 a 8 na cidade E na estrada de De 13 e 14 Tá Isso na praça É o que todos falam O que uns falam Eu já vi alguns falando Que no máximo que já fez Foi 12 na estrada Aqui na ficha Fala o seguinte 5.7 cidade 9.8 estrada Mas não faz só isso não Tá galera Isso na prática É muito mais Porque o carro é eficiente Pela própria ficha A gente já consegue analisar O torque ele vem bem baixo É 1800 Então Não tem motivos Para fazer tão pouco Sendo que a letragem É tão grande desse motor É um 2.0 Ah o peso desse carro Galera Ele pesa 1414 quilos Então assim É um peso É um carro um pouco pesado Acho que o que faz pesar Mesmo é esse tetão Esse monte de teto Que ele tem solar A 3 Sport Você vai pagar Mais ou menos O mesmo preço Ela é uns 100 quilos Então dá uma diferença Na hora da arrancada No consumo E tudo mais Só não é bonita Igual essa daqui Porque a traseira aqui Parece uma mini perua Então aqui é bem mais bonita O câmbio é um DSG De 6 velocidades A sigla dele é DQ250 É automatizado Não é automático Então é um câmbio Que tem os robozinhos Que fazem a troca Que é motivo Para muitos se assustarem E ter medo desse câmbio Não é para menos Galera Por exemplo Um câmbio De um carro premium De entrada Vai uma 118i Usa o ZF8 Que é um câmbio Com conversor de torque É bem mais confiável Do que esse câmbio DSG Mas não é eficiente Igual esse câmbio DSG Então para a gente Que gosta de desempenho Esportividade Vale a pena se arriscar Um pouquinho Porque é um câmbio Um dos câmbios Mais rápidos do mundo Vamos dizer assim O mais rápido mesmo Acho que é o PDK Da Porsche Mas é um dos mais rápidos O DSG Com certeza 0 a 100 em 7.2 segundos E velocidade final Em 240 km por hora Não é porque é na cidade Que não dá para dar uma puxada Né galera Vou segurar Com o pé no freio Encher Isso com o controle ligado Tá galera Agora eu vou desligar o controle Mesmo com o controle ligado Às vezes ela dá uma soltada Não dá para você Usar no Calma aí E o ar ligado Arzinho ligado Mesmo com o ar ligado Anda muito Cara O carro é impressionante Eu vou dar uma puxada aqui Galera Deixa eu colocar no manual Espera aí Já consigo reduzir Vamos lá Putz mano Aqui ó Só falta o escape Para ele dar esse É porque o câmbio ele é esportivo Esse câmbio é esportivo Entende? Vou colocar no drive aqui Assim Aqui na cidade Eu fiquei impressionado Impressionado com esse carro Eu jurava que esse carro era mais duro Eu jurava Então assim Ele não é duro do jeito que eu imaginava Porque A roda é 17 né O perfil é 225 45 Perfil baixo ainda Então você imagina que o carro vai ser duro E Audi né Audi é um carro Audi Essas marcas Marcas alemãs Carro que faz curva bem Normalmente é mais duro Mas aqui Ele tem um equilíbrio muito bom Não chega a ser um duro De extremo né Ó Você pega um esportivo Legítimo mesmo Esportivo Isso aqui não é esportivo né Mas tem algumas características esportivas Como o câmbio O motor né Que é utilizado em carros esportivos atuais da Volks É mas um legítimo esportivo Ele vai ter uma suspensão mais dura com certeza Aqui ainda é bem usável no dia a dia Porque a proposta desse carro é Para ser um carro de uso né Não de esportividade Porém dá para você aproveitar e Fazer o que eu vou fazer nele Né Que no caso vai ser o escape E curtir realmente o carro De uma forma Com custo-benefício né Porque com o preço que você paga nesse carro Né Não tem coisa melhor para se divertir Tá E até para luxar também né Quem gosta de ostentar aí ó Tem teto Tem um monte de coisa aí Dá para você pagar de gatão É As trocas ó Você vê no drive ó 2.000 ele passa Esse carro pica o máximo de torque Ele vem 28 de torque Isso a 1.800 RPM Então ele já tem todo aquele torque de 28 Aqui bem baixo Bem baixo Por isso que esse carro consegue fazer 8 Km por litro A pessoa não imagina Não é possível né Um carro 2.0 ainda turbo Com mais de 200 cv Mais de 200 pode dizer né Porque é É na verdade não é mais de 200 É 200 cv É 200 cv Mais de 200 é se fazer o estágio 2 É Ele Tem um consumo de um carro normal É um carro Bem mais fraquinho Menor Litragem e tudo mais É de se impressionar A direção é levinha Tem piloto automático O carro Agora eu vou dar uma tuchada aqui ó Reduzir uma Reduzir mais uma Tá dando uma leve impressão Que tá puxando pra esquerda É que Acho que não é leve impressão O que acontece é que Como ele empina muito a cara Acho que fica Chega a ficar solto a frente ali Que ele empina a cara né E o volante ele fica Meio perdido Que a tração é dianteira né Isso original Imagina se fazer o estágio 2 Não dá nem pra segurar o negócio Só que assim galera Ele dá umas cantadas de pneu Mas acho que é mais Na retinha Ou meio que na subidinha Ali na frente eu vou tentar Fazer pra vocês verem Tá Ó agora Ele entrou no manual Porque eu dei pé Ele tá no drive convencional Mas como ele tinha dado pé com tudo Aí ó Agora ele caiu pro drive O legal é que ele tem Esse mostrador aqui no cluster Então ó Tá D ali D4 né Drive 4 Se você quiser interagir Ele já interage cara Impressionante Marcha quinta O carro tem 6 marchas Então aqui tá Porra já tá bem mortinha A marcha mesmo É Eu vou colocar no S Só por motivo Calma aí Como é que coloca no S Ah tem que apertar o botão Tô até desacostumado Bom vamos lá Baixar o vidro aqui Que delícia Nossa se tivesse com o escape Aqui ia ser uma roncada Maravilhosa galera Nossa cara Não tô acreditando Que eu tô com esse carro galera Juro pra vocês Eu não estou acreditando Bom agora eu vou colocar No modo convencional E assim ó Eu já dei um Porra já dei umas puxadas Bastante viu O ponteiro só desceu um pouquinho Mas acho que é Aquele tipo de carro Que é assim É Ele baixa um pouquinho Mas também na hora que Ele baixa de uma vez Na verdade Tipo Ele fica meio que parado ali Mas na hora de baixar Ele baixa de uma vez Tem uns carros que é assim E outra coisa Eu esqueci ó O ar ligado Uns 20 graus aqui né Então as puxadas ali Foi com o ar ligado Todo carro perde potência Na hora que tá com o ar ligado Bom é isso Não tem muito mais o que falar É questão de custo benefício mesmo né Tanto tudo em funcionamento Não tem coisa melhor Do que um Audi A3 Ou um Jetta TSI Tá Pra desempenho Obviamente Tanto conservado Se não tiver conservado Não compre galera Eu pensei muito bem Em comprar esse carro Ou não Eu pensei porque As peças desse carro Tem peça que é cara E o motor desse carro Pra fazer é o preço De um carro normal Você vai pagar o preço De um carrinho aí Você vai pagar 30 30, 40 mil Pra fazer um motor De um carro desse Eu acho né Eu imagino Eu já vi boatos aí Que é 30 mil Mas Não sei vai Vamos dizer que seja 30 É um bom dinheiro né Mas tem as pecinhas também As bobininhas Essas coisinhas Qualquer coisinha É mil conto Então Tando conservado Você não vai pegar bucha Agora Se não tiver conservado Ou Ou procure bastante Até encontrar uma conservada Ou infelizmente Tem que encontrar Um outro carrinho né Bom é isso aí Quem gostou Deixa o like Se inscreve Comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para um próximo vídeo Valeu